Quem nasceu e foi deixado lá no rio Dentro da cestinha e sentindo frio Quem nasceu e foi deixado lá no rio Dentro da cestinha e sentindo frio Foi Moisés! Foi Moisés! Parabéns! É isso mesmo, nota 10! Foi Moisés! Foi Moisés! Parabéns! É isso mesmo, nota 10! Um rapaz venceu um gigante filisteu Bateu bem aqui, bateu bem aqui Um rapaz venceu um gigante filisteu Bateu bem aqui, bateu bem aqui Foi Davi! Foi Davi! Na escolinha me ensinar eu aprendi Foi Davi! Foi Davi! Na escolinha me ensinar eu aprendi Ele era o mais forte da nação Matou um leão, matou um leão Ele era o mais forte da nação Matou um leão, matou um leão Quem era? Foi Sansão! Foi Sansão! Tirou 10 quem respondeu essa questão? Foi Sansão! Foi Sansão! Parabéns quem respondeu essa questão Viu como é fácil? Conhecer os grandes nomes da Bíblia Vamos ver se você ainda lembra Quem nasceu e foi deixado lá no rio Dentro da cestinha e sentindo frio Quem nasceu e foi deixado lá no rio Dentro da cestinha e sentindo frio Foi Moisés! Foi Moisés! Parabéns! É isso mesmo! Nota 10! Foi Moisés! Foi Moisés! Parabéns! É isso mesmo! Nota 10! O rapaz venceu um gigante filisteu Bateu bem aqui, bateu bem aqui Foi Davi! Foi Davi! Foi Davi! Na escolinha me ensinar eu aprendi Foi Davi! Foi Davi! Na escolinha me ensinar eu aprendi Ele era o mais forte da nação Matou um leão, matou um leão Ele era o mais forte da nação Matou um leão, matou um leão Foi Sansão! Foi Sansão! Foi Sansão! Tirou 10 quem respondeu essa questão Foi Sansão! Foi Sansão! Parabéns quem respondeu essa questão Royce! Viva Moisés! Viva Moisés! Viva Moisés! 4 mim? Vai 2k mão! Viva Moisés! Tchau!